Olá pessoal, aqui é Ana Paula Valadão do Diante do Trono e eu quero meditar com vocês em Lucas 6, 27 e 28. Está escrito, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bem dizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Eu me lembro de assistir a uma série na TV sobre a rainha da Inglaterra e sobre um fato verídico que foi a visita do evangelista Billy Graham à rainha Elizabeth. No enredo da história, ela estava passando por um momento difícil com um parente que havia lhe causado muitas dores e ela queria perdoar, queria liberar perdão, estava tendo dificuldades e pergunta ao evangelista o que a Bíblia dizia, qual a fórmula para que a gente consiga liberar perdão a alguém que tenha nos feito mal. Eu também fui muito impactada porque o mesmo conselho encontrei em outros pregadores e em outros estudos que eu mesma fiz quando precisei liberar perdão. Esse é o conselho da palavra, esta é a chave que o próprio Jesus entregou, que Billy Graham disse à rainha Elizabeth e tantos outros confirmam, funciona. Comece então a orar pela pessoa que fala mal de você. Comece a falar bem, a bem dizer, a proclamar palavras boas, desejando todas as bênçãos para a vida da pessoa que te faz mal. Amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, é um ato demonstrado por meio primeiro do nosso secreto. Quando nós nos ajoelhamos, assim como a rainha Elizabeth naquele episódio, termina de joelhos na beira da cama e a gente sabe muito bem o que ela estava fazendo. Fale com Deus, abençoando, ministrando palavras de bênção sobre as pessoas que têm ferido o seu coração. E mais e mais camadas de cura vão acontecendo dentro de você. E enfim, você perceberá, não há mais rancor, não há mais nenhuma raiz de amargura, porque todas elas são arrancadas à medida que você escolhe abençoar, orar e ministrar toda sorte de bênçãos aos seus inimigos.